Hoje é o último dia dessa nossa primeira campanha, aí a gente veio fazer uma trilha para buscar alguns ninhos de papagaios, papagaios de vida livre, com um morador local, ele conhece aqui, ele já afirmou que já encontrou esses ninhos. Esse aqui é o Nen, ele mora aqui em São João, que é uma comunidade aqui de Dom Joaquim, e a gente convidou ele para nos mostrar, tentar achar alguns ninhos de papagaios de peito roxo que tem aqui na região, a gente já falou que aqui é uma região que ocorre essa espécie, e a gente chamou o Nen para mostrar para a gente. Aí rodamos uma rodada na mata e achamos alguns ocos, onde provavelmente eles vão fazer os ninhos. Esses papagaios eles costumam nidificar, que é fazer esses ninhos dentro de ocos de árvores. Então o Nen, como ele mora aqui perto dessa mata, ele já costuma ouvir, né Nen, ver esses ninhos aqui perto, escutar os papagaios com os filhotinhos. Isso geralmente é agosto, setembro até agora no mês de novembro. Então a gente está um pouco atrasado. É muito importante a participação da comunidade, das pessoas que moram aqui, porque eles, muito mais do que a gente, sabem onde ficam os bichos, né? A gente está vindo de fora, né Nen? O Nen está vendo a gente aqui desde a primeira vez que a gente veio, desde o primeiro dia a gente foi lá na casa dele pedindo uma ajuda, né? Eu tenho falado isso, esse trabalho não é do Aitá, esse trabalho é de Dom Joaquim, é de todo mundo. Então muito obrigada por mais essa etapa. A gente espera encontrar os papagaios aí. Hoje a gente já viu um bando com mais de 16 papagaios de peito roxo voando livres por aí e vamos continuar procurando. E o Nen vai ajudar a gente mais, né Nen? Com certeza. Então tá bom.